Música Começa hoje um dos principais eventos de moda da região, o Oscar Fashion Days. Até sábado, diversas marcas nacionais e internacionais vão mostrar as novas tendências em São José dos Campos. E quem traz os detalhes ao vivo pra gente é a repórter Thalita Silva. Oi Thalita, muito boa tarde pra você. Boa tarde, Rosimara. A movimentação nos bastidores e pra montagem dos estandes é grande, viu? Mais de 200 pessoas trabalham pra que tudo esteja pronto. A partir das 6 da tarde, quando já abre os portões para o público e às 8 da noite tem o primeiro desfile. Eu converso com Álvaro Mirapalheto, organizador do evento. Álvaro, quais são os nomes de destaque aí que vão participar do evento? Bom, hoje a gente tá recebendo a Daniela Scarelli, a Ticene Pinheiro, Daniel Bueno, entre outros. Que vão estar representando algumas marcas e trazendo a tendência do verão e alto verão pro público da região aqui de São José dos Campos. Quais são as novidades que o Oscar trai? Bom, esse ano a gente tá inovando em espetáculos, né? A gente tem dois blocos de desfile hoje, no qual a Vanessa Camargo vai tá fazendo um pocket show pra abertura. E nos outros dias, amanhã a gente tem a Mariana Mira, que é uma super cantora aqui da região. A gente tá montando um super espetáculo com ela. Eu acredito que vai ser um lançamento incrível, tanto pra nós, pro público e pra ela. Uma inovação incrível. E no sábado a gente tem a Lorena Simpson, que abre os dois blocos de desfile também, fazendo um espetáculo pocket show. Ainda dá tempo de comprar o convite? Quanto que custa? Na verdade, os ingressos pro desfile não são comprados. Você encontra em qualquer loja participante, você pode trocar por uma lata de leite em pó, dá direito a um par de convites. E a gente reverte isso pra algumas entidades, pro fundo social que distribui pra cidade. Qual que é a expectativa de público de vocês? A gente tem em torno de 5 mil pessoas dia. Então, a sala de desfile comporta 2.200 pessoas. E a gente acredita que vem aí, no total do evento, umas 15 a 17 mil pessoas. Tá ok, obrigada, viu, Álvaro? Bom, quem quiser, como vocês viram, é só trocar o convite por um alimento. Thalita Silva, de volta para o estúdio, desculpe. Tá certo, Thalita. Vale destacar que o Oscar Fashion Days acontece lá no Parque Tecnológico, as margens da Via Dutra, em São José dos Campos. Novo balanço divulgado pelo Ministério do Trabalho indica nova queda na oferta de emprego aqui na região. Em agosto, foram abertos 2.054 novos postos de trabalho, contra pouco mais de 3 mil novas vagas, no mesmo período do ano passado. Queda de 33%. Já no desempenho por cidades, Taubaté encerrou agosto com saldo positivo. E São José dos Campos se recuperou depois de três meses de queda. Veja os números. Em Taubaté, 505 novas vagas foram abertas no mês passado. Jacareí ficou em segundo lugar com a geração de 245 novos postos de trabalho. Já São José dos Campos registrou a primeira alta em três meses. A cidade abriu 237 vagas, mas de janeiro a agosto continua abaixo do mesmo período de 2010. Agora é hora de conferir como fica o tempo esta tarde em toda a região. Os detalhes no mapa. A quinta-feira segue com muita nebulosidade, ventos que aumentam a sensação de frio e chuviscos alternados com períodos de melhoria no Vale do Paraíba, Serra e Litoral Norte. Hoje as máximas não passam dos 19 graus em Taubaté, 20 em Caraguatatuba, 21 em São José dos Campos e Cruzeiro. Em Lorena faz 22 graus. A escola estadual da Barra, na zona rural de Cunha, obteve a segunda pior nota do estado no Exame Nacional do Ensino Médio. Já em outra prova que avalia os conhecimentos dos alunos do ensino fundamental, as escolas administradas pelo município obtiveram desempenho acima da média. Os resultados revelam contrastes, mas segundo especialistas, não podem ser comparados. Maria Ângela nasceu na zona rural de Cunha. A distância da área urbana e o trabalho no campo tornaram-se obstáculos para a conclusão dos estudos. Um futuro que a moradora da região da Barra do Bié não quer para os filhos. Eu sinto muito porque, você vê, não tive escola, só estudei até terceira série só. Aí eu vejo meus filhos hoje, nossa, eu, nossa, que eu puder fazer para eles, né, nossa, eles falam, mãe, eu vou fazer uma faculdade lá em São Paulo, Fivar, aonde quiser que ganhar para ir fazer a faculdade, quiser ir, eu deixo. Mas o desejo ainda não se tornou realidade, já que de acordo com ela, a escola mais próxima não oferece estrutura suficiente para o possível ingresso à universidade. As meninas saíram da escola e não tiveram acesso a computadores, com a sala cheia de computadores e não tiveram. A gente ia na reunião, falava, mas por que não usa? Ah, por que não tem internet? Por que não chegou a internet? Sempre era essa a explicação deles. O desabafo da dona de casa é confirmado pelo último exame nacional do ensino médio, o Enem de 2010. A escola estadual da Barra obteve a medalha de prata entre as dez instituições que apresentaram o pior desempenho na prova. A pontuação dos alunos participantes, cerca de 95% dos matriculados no local, foi de 480,19. Resultado bem abaixo da média nacional, 537. Estadual, que foi de 561. Se por um lado a escola estadual levou a nota vermelha no exame, por outro, três escolas municipais não atingiram o 10, mas ficaram acima da média, dessa vez na avaliação do índice de desenvolvimento no ensino básico. Entre elas, a escola municipal professor Benedito Aguiar Santana, que fica no centro de Cunha e recebeu 4,8. A média nacional foi de 4,2. O IDEB realiza, cada dois anos, o desempenho dos alunos do quinto ano do ensino público do país. A próxima prova está prevista para este mês de outubro. Segundo esta especialista em educação, tanto o IDEB, voltado ao fundamental, quanto o Enem, direcionado ao ensino médio, podem revelar, de fato, a necessidade de melhoria no ambiente escolar. No entanto, não devem ser comparados um com o outro, por seguirem parâmetros diferentes. São dois índices muito diferentes, mas procedimentos avaliatórios completamente diferentes, porque o IDEB, que é uma avaliação da prova Brasil, ou o IDESP, que é a avaliação da prova do SARESP, eles avaliam o sistema de ensino. Entra no índice, por exemplo, fluxo, um problema das escolas, que é a evasão de alunos, retenção, o Enem não. A educadora também apontou um dos caminhos para alcançar a nota azul nos exames, abrir os portões à escola, aos alunos e à comunidade, para atividades que incluam serviço social e cultura. Exija da escola, visite a escola, pergunte o que está acontecendo, como é que eu, como pai, como responsável, posso contribuir. A escola não é só professora e aluno e equipe gestora, escola e comunidade. Pedidas simples, que podem fazer toda a diferença. Mas a coordenadora da Associação dos Professores do Estado de São Paulo reforça que ainda há muito a ser feito para reduzir a distância entre o ensino público e o particular. O que o governo manda para as escolas públicas é o material, mas ele joga, ele não investe, não há um planejamento para que elas funcionem direito. Tem a questão de tempo na escola, que é diferente da escola pública para a escola particular. A direção da Escola Estadual da Barra, na zona rural de Cunha, foi procurada pela nossa reportagem, mas ninguém quis comentar o resultado do Enem. Por meio de nota, a Secretaria de Educação do Estado também informou que ninguém vai comentar o desempenho das escolas estaduais no exame. Em instantes aqui no Bande Cidade, as atrações em São Luís do Paraitinga, que realiza mais uma semana da Canção Brasileira. Agora a hora certa, uma hora e oito minutos.